Olá, boa tarde. Agora são 3 horas e 43 minutos. Hoje é quinta-feira, 3 de novembro. É hora de se informar com as principais notícias do dia. Estudantes que iriam fazer a prova do Enem em escolas ocupadas devem estar atentos às mudanças do Ministério da Educação, que adiou a realização do exame para mais de 190 mil candidatos. No total, são mais de 8 milhões de inscritos em todo o país para essa edição do Exame Nacional do Ensino Médio. O número de escolas ocupadas chega a 304 instituições em 126 municípios de 19 estados. As provas do Enem acontecem neste sábado e domingo e os alunos afetados por essa manifestação não serão prejudicados. Segundo o Ministério da Educação, uma nova prova será aplicada nos dias 3 e 4 de dezembro. Já a divulgação das notas para todos os candidatos continua dia 19 de janeiro, assim como o restante do cronograma das instituições que usam o Enem como processo seletivo. As mudanças na realização do Enem devem custar 12 milhões de reais aos cofres públicos, segundo o Ministro da Educação, Mendonça Filho. Há dois dias de completar um ano da maior tragédia ambiental do país, a cidade de Mariana sofre com um alto índice de desemprego, que já passa dos 22% da população economicamente ativa do município. Segundo a administração da cidade, desde a paralisação das atividades da Samarco, que ainda aguarda licenças para voltar a minerar, o município perdeu 40% da receita. A tragédia em Mariana completa um ano no próximo sábado. Ninguém foi preso e nenhuma multa foi paga pela Samarco e as controladoras Vale e BHP. A cada 15 minutos, um carro foi roubado em 2015 em Minas Gerais. Foram registradas mais de 30 e 90 mil ocorrências de furto e roubo de veículos, 9% a mais do que em 2014. Minas ficou em segunda colocação entre os estados com esse tipo de ocorrência, ficando atrás apenas de São Paulo. Os dados foram apresentados hoje pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Eu me despeço por aqui, mas daqui a pouco estamos de volta com as boas notícias do dia. Obrigada pela companhia. Tchau!